Imagine viver com a constante sensação de estar sendo observado e perseguido. Essa é uma realidade para muitas pessoas e tem nome, stalking, um crime que tem crescido no Brasil. A palavra stalker vem do inglês e significa perseguidor, e se caracteriza pela obsessão ou perseguição a uma determinada pessoa. Dados do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania mostram que só no primeiro semestre deste ano foram mais de 1.900 denúncias registradas. Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, em 2023 foram 77.083 casos, média de 211 ocorrências por dia, alta de 34,5% no comparativo com 2022. Para este delegado, a pandemia da Covid-19 contribuiu com o aumento nos casos. Por conta do confinamento, as pessoas começaram a se expor mais nas redes sociais. As demais pessoas que são ali até chamadas seguidores, não são perseguidores, mas são seguidores, que podem vir a se tornar um perseguidor, acabou que tem aquele sentimento como se conhecesse aquela pessoa que está ali, expondo a sua vida pessoal. E aí, de repente, por vários motivos, essa pessoa começa a se tornar ali, ter uma obsessão atrás daquela pessoa, ou realmente a perseguir de forma sistêmica. A alta nas denúncias fez com que o stalking fosse incluído no Código Penal. A legislação já previa, desde 1940, o crime de perseguição, mas foi preciso atualizar o decreto para incluir o delito no ambiente virtual. Basicamente era só perturbar a tranquilidade alheia, vamos dizer assim, né? Então, não tinha assim uma abrangência das circunstâncias. Então, aumentou ali o leque de hipóteses, pode ser ameaça, integridade física, psicológica, né? Ou até a questão de limitar ali, perturbar, impedir a limitação de locomoção da vítima, né? Ou até a pessoa está privando ali a questão da intimidade e liberdade da vítima. Ainda, segundo as autoridades, existe um padrão nas atitudes do stalker. Tudo começa no ambiente virtual, a partir de postagens da vítima em redes sociais. A perseguição segue para aplicativos de mensagens, ligações e e-mail. Dados pessoais são descobertos, até culminarem assédios e outros constrangimentos. Às vezes uma insistência numa mensagem, uma perturbação, às vezes até de cunho sexual, de conotação sexual, aquele elogio que ultrapassa o limite. Na cabeça dela, ela compreende que há uma intimidade e a partir daí ele partia até para as investidas físicas, né? E, infelizmente, muitas das perseguições que a gente vê também estão no contexto de violência doméstica familiar contra a mulher. Para esta psicóloga, em alguns casos, o stalking pode estar associado a transtornos psicológicos e, geralmente, a atitude ganha força após uma rejeição. Geralmente, ou pelas características da própria personalidade da pessoa, como, por exemplo, pessoas mais controladoras, mais agressivas, ou pela presença de um transtorno mental, como borderline, transtorno obsessivo-compulsivo. O stalking tem efeitos na rotina e na saúde mental das vítimas. Muitas vezes, além do apoio judicial e das forças de segurança, é importante o acompanhamento psicológico. A gente pode observar a presença de depressão, ansiedade, transtorno do pânico, transtorno do estresse pós-traumático, uso de substâncias abusivas ou insônia também. Ela deve buscar sempre o apoio, né? Primeiro, colocar um limite nessa situação, deixar bem claro e pedir esse afastamento. Depois, tomar algumas ações, como, por exemplo, bloquear, trocar o e-mail, trocar o número de telefone e sempre procurar as autoridades competentes e um psicólogo, em caso, precise de ajuda. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho